Item 28, há um pedido de destaque ao processo 48.537.19.2011.59. Recurso administrativo interposto pela Construtora Geólogas Rodoviárias Limitada em face do despacho 1952 de 2014 da SGH, que revogou os despachos 3.332 de 2011, 2.942 de 2012 e transferiu para a condição de nativo o registro para a realização do projeto básico da PCH Rio das Pacas, situada no Rio Vermelho, no estado de Santa Catarina. Diretor-relator, Dr. Tiago Corrêa, informa que há pedido de sustentação oral. Em 12 de setembro de 2011, a Construtora Geólogas solicitou registro para o desenvolvimento do projeto básico da PCH Rio das Pacas, situada no Rio Vermelho, estado de Santa Catarina. O despacho 3.332 da SGH, de 2011, efetivou o registro como ativo e estabeleceu o prazo de 31 de setembro de 2012 para a apresentação do projeto básico, que ocorreu na data estabelecida, sendo aceite mediante o despacho 2.942, de 21 de novembro de 2012. Posteriormente, por meio do despacho 1.952 da SGH, revogou os despachos 3.332 e 2.942, inativando o registro para a realização do projeto básico da PCH, em questão pelo descumprimento do parágrafo 3º, art. 7º, na resolução normativa 3.43 de 2008, que trata do aporte de garantia financeira. Em 3.07 de 2014, a Controbras interpôs o presente recurso administrativo, pedindo a revogação do despacho 1.952, de 2014. Como a SGH não exerceu o juízo de reconsideração no prazo regulamentar, a SGE requereu a devolução dos autos, mediante o Memorando 73 de 2014, e em 20 de 10 de 2014, o processo foi distribuído ao meu gabinete. Por intermédio do Memorando 5.43 de 2014, solicitei subsídios à SGH para análise do recurso, tendo a área elaborada a nota técnica 619. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo Dr. Roger de Trish, representante da usina Rio Vermelho de Energia. Então, não se encontrando. Procuradoria. Trata-se aqui de um recurso em fácil despacho 1.952, de 2014, da SGH. A matéria aqui, predominantemente técnica, não foi examinada pela procuradoria, até em condição de ser deliberada pela editoria. Trata-se de recurso administrativo interposto pela Construbras, em face, portanto, do despacho 1.952, de 2014, que tornou inativo o registro para a realização do projeto básico da PCH Rio das Pacas, ante o descumprimento do parágrafo 3º, o artigo 7º da Resolução Anel 343, qual seja, não ter sido feita a respectiva renovação da aposta de garantia em até 15 dias antes do vencimento. Quanto à tempestividade recursal, a interposta ocorrida em 3 do 7º, observou o artigo 48 da norma organizacional Anel 001, cuja revisão foi aprovada pela Resolução 273, de 2007, considerando o prazo de 10 dias da publicidade do ato, com a vinculação da decisão no DOO, de 26 de 6 de 2014, o recurso é tempestivo. A questão, então, se resume em decidir se a renovação da garantia em prazo inferior aos 15 dias, estabelecidos pela 343-2001, pode ser aceita. Com base na interpretação estreita do dispositivo regulamentar, que estabelece o prazo em razão de haver concorrência para a escolha do projeto básico, a SGH acabou por caçar o registro da Construbras. No entanto, tem sido comum na jurisprudência da Anel a flexibilização da norma, como se observa dos seguintes excertos de voto. Então, esse primeiro excerto aqui é de um voto do diretor-geral Rufino. Cabe resgatar inicialmente que a função da garantia de registro é de buscar, assegurar a entrega de estudos no prazo efeito com a qualidade necessária à sua aprovação. Por outro lado, a não renovação da garantia de registro no prazo determinado não deve implicar em revogação automática do registro. Tem decisão semelhante já relatada pelo diretor Jurosa e também pelo diretor Reive, e acredito que até pelo diretor André. Isso tem sido bastante recorrente. Então, numa pesquisa bastante rápida, eu achei esses três precedentes. O que tem decidido a... Como esse voto estava já no bloco, era público, o que tem pautado a decisão da diretoria é o paradigma de que se trata, então, de uma obrigação acessória e que o não cumprimento dela não necessariamente faz com que o principal objeto da exigência da garantia seja perdido. Então, teve um voto paradigmático até que serve como base que ele trata exatamente dessa questão. E assim, na nota técnica da SGH ela reconhece que tem sido a decisão da ANEL nesse sentido e que no caso concreto, especificamente, é importante destacar que a Construbras não deixou de renovar. A garantia continua válida. Ela só perdeu o prazo de 15 dias. Então, pelo exposto e considerando que consta no processo 48.500.0037.19.2011.59 voto por conhecer do recurso da Construbras e interposto em face do despacho de 1952, de 2014 para dar-lhe provimento no sentido de revogar o despacho de 1952 da SGH que transferiu para a condição de inativo o registro para a realização do projeto básico da PCH Rio das Pacas situado no Rio Vermelho sub-base 82 da Bacia Hidrográfica do Atlântico Leste no Estado de Santa Catarina concedida à empresa Construbras, construtora de obras rodoviárias LTDA. E dois, restarão os efeitos do despacho 3.332 e 2.942, ambos da SGH. É o voto. Em discussão? Só pontuar que essa é uma discussão recorrente aqui no colegiado o diretor relator da matéria pontuou já três decisões a respeito desse tema e se julgando essa já será a quarta dentre outras que tem que, me recordo, já deve ter analisado algo similar também. Então, questiona aqui ao secretário-geral na linha de simplificação em tornar os processos expedidos se não seria caso de sumular esse tema que aí já não precisava mais vir para o colegiado já era decisão direta. Acho que poderia sair, inclusive, uma determinação A determinação porque todas as áreas são legítimas para propor sumulas tanto as supertendências, a diretoria possuem legitimidade ativa para propor as sumulas então, se os senhores entenderem que o item que o assunto pode ser objeto de suma é possível fazer a determinação solicitando que seja instruído o processo para a posterior deliberação e aí sim a criação de mais uma suma da ANEL Eu acho que temos que incentivar essa medida Eu adeco o voto, então, para incluir o item 3 que seria determinar a SGH que instruou um processo para a elaboração de súmula referente ao entendimento já pacificado na diretoria de que o descumprimento do prazo para a apresentação de garantia financeira não é suficiente para o cancelamento do registro de ativo Ok Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Portanto, proclamo a decisão da diretoria no sentido de revogar o despacho da SGH conforme lido pelo relator incluindo essa recomendação de sumar a esse processo semelhante Próximo item